Recebi uma pergunta aqui, acha que investir é para todo mundo? Não acho. Eu tenho essa minha visão de que não é para todo mundo. Atualmente a gente tem acho que 60, 70% da população brasileira endividada e não é ideal, não é racional eu chegar aqui e falar não, todo mundo tem que investir, todo mundo tem que comprar hoje algumas ações de Itaúsa ou alguma coisa do tipo. Esse não é o ideal, não é o caminho ideal a ser trilhado. Existe toda uma estrutura de controle financeiro, de organização das finanças que precisa vir antes do ato de investir. Eu acho que investir deveria ser o objetivo de todas as pessoas mas não necessariamente o próximo passo para a maior parte da população brasileira. Se você gostou desse corte que você acabou de assistir eu quero te convidar para você me seguir por aqui. É só apertar ali o botão para me seguir para ter mais conteúdo sobre investimentos.